Benfica, Porto e Sporting. Estes são os 3 clubes mais conhecidos de Portugal. No entanto, nenhum deles é o mais antigo do país. Um clube que nasceu numa universidade e que se tornou numa das figuras mais emblemáticas do futebol português. Esse clube é a Académica de Coimbra e hoje vais passar a conhecer a sua história. Pois bem, Coimbra é uma cidade que se localiza no centro de Portugal e o que o torna numa das cidades mais importantes do nosso país é a existência de uma universidade, a Universidade de Coimbra que não só é a universidade mais antiga de Portugal como também é uma das mais antigas da Europa e do mundo. E é nesta universidade que começa esta história. Em 1887, ou mais concretamente em 3 de novembro foi fundada a Associação Académica de Coimbra que é praticamente a Associação de Estudantes da Universidade. Esta é constituída por diversos setores desde núcleos de estudantes, setores culturais e setores desportivos. Apesar disso, o futebol demorou algum tempo para inserir-se na Académica. Apesar da grande popularidade do desporto na cidade desde 1880 só em 1901 é que a Associação decidiu criar uma secção destinada ao futebol. Mas enganem-se aqueles que pensam que a Académica começou a praticar este desporto a partir daí pois os estudantes tiveram de esperar 11 anos para assistirem à primeira partida oficial de futebol. Em 28 de janeiro de 1912, a Académica jogou contra o Ginásio Clube de Coimbra na Insoa dos Betos. Vestidos com equipamento de calções pretos e camisola branca, os estudantes venceram esse jogo por 1 a 0. Em abril desse mesmo ano, a Académica participou na sua primeira competição da sua história, a Taça Monteiro da Costa, um torneio que juntava clubes do norte e do centro, como foi o caso da Académica, e que tinha como objetivo homenagear o presidente do Futebol Clube do Porto. Nessa edição, a Académica conseguiu o vice-campeonato, enquanto no ano seguinte consagrou-se campeão do norte em cima do Futebol Clube do Porto, sendo esse o seu primeiro título da sua história. 1922, foi um ano que aconteceram muitas coisas na Académica. Em primeiro lugar, foi inaugurado de forma oficial, em Março, o Campo de Santa Cruz, o novo campo da Académica. O jogo de inauguração também serviu para comemorar os dois anos da tomada da Bastia. Como assim dois anos da tomada da Bastia? Mas isso não foi em 1789? Não, 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 não é essa Bastia, mas sim a Bastia Coimbra. Isto é, o Colégio de São Paulo Hermita. Eu até poderia contar um pouco sobre essa história, mas como ainda falta muita coisa para falar sobre a Académica, dou chance aos estudantes da Universidade de contar essa história aqui nos comentários. Enfim, voltando para a partida, este jogo foi entre Académicos, os de Coimbra, contra os do Porto, onde os anfitriões acabaram por perder por 4 a 3. Apesar dessa derrota, o que animou os estudantes nesse ano foi a fundação da Associação de Futebol de Coimbra, que permitiu assim a realização do primeiro torneio de Distrito Aula. E quem será que foi o campeão dessa primeira edição? É claro, a Académica. Graças à conquista da Distrital, os estudantes poderam participar na sua primeira competição nacional, o Campeonato de Portugal. Este torneio reunia os campeões distritais que existiam na época no país, num formato de iluminatórias. A Académica conseguiu chegar à final do torneio, deixando para o caminho o Braga, o Lusitano e o Marítimo. Na final, realizada em Faro, a Briosa foi derrotada pelo Sporting, ficando com o título de vice-campeão naquele ano. Depois desse momento, a Académica continuou a afirmar-se a nível distrital e a garantir a sua presença na competição nacional. Mas apesar da Briosa estar a viver um grande momento, havia ainda um problema que não tinha sido resolvido. O emblema. Até então, a Académica não tinha um emblema e a Associação deu sempre a liberdade para que os estudantes pudessem apresentar as suas propostas. Uma delas foi um emblema com as letras AAC e foi usado pela primeira e única vez num jogo contra o Sporting, onde a Académica perdeu por 9 a 1. Acho que nem preciso te explicar o porquê de ter sido usado uma única vez. Assim, só em 1928 é que se conheceu o emblema definitivo da Associação. Desenhado por um estudante de Medicina, Fernando Ferreira Pimentel, o escudo em forma de losango contém as letras que identificam a Académica, como também possui um dos maiores símbolos da Universidade, a Sayueta Negra da Cabra, isto é, a Torre da Universidade. Na década de 30, venceu 8 das 10 edições do campeonato distrital, conquistas que permitiram à Académica estar presente de forma assídua nos campeonatos nacionais. Nos anos seguintes, a Académica começou a ter melhores prestações nas competições nacionais, até que em 1939 viria a fazer algo inédito até então. Na recém-criada Taça de Portugal, os estudantes venceram respectivamente o Sporting da Covian, o Académico e o Sporting, onde neste último concretizou uma impressionante reviravolta no campo da Santa Cruz. Na final, defrontou o Benfica no campo das Salésias. Num jogo muito disputado e com uma segunda parte recheada de golos, a Académica conquistou a primeira Taça de Portugal da história e também o seu primeiro título a nível nacional. Na década de 40, a Briosa conquistou todos os títulos distritais que estavam ao seu alcance. Digo isto, pois a partir da época 1946-47, o campeonato português sofreu uma modificação. A Académica e os outros clubes da primeira divisão passavam a jogar apenas as competições nacionais. Em 1948, a Académica deixou de pertencer à elite dos clubes que nunca tinham sido despromvidos. Mas o clube venceu a edição seguinte da segunda divisão e regressou logo à primeira. A 20 de janeiro de 1949, os estudantes mudaram-se para o Estado Municipal de Coimbra, ou como é mais conhecido, o Caia Bé. E inauguraram o campo relevado com um jogo amigável contra a seleção portuguesa. Em 1951, a Académica voltou a estar presente na grande decisão na Prova Rainha, onde enfrentou no Jamor, novamente o Benfica. Mas desta vez, as águias desforraram-se da final perdida há 12 anos atrás, através de uma grande goleada. Os anos seguintes da Brioza consistiram num período de altos e baixos, tanto no Campeonato Português como na Taça de Portugal. Nos anos 60, os estudantes contaram com uma grande geração de jogadores que veio mudar a história da Académica. Liderados pelo treinador Mário Wilson, ex-jogador da Académica, e por jogadores como Tony, Rui Rodrigues, Manuel António, Rocha e a estrela da equipa, Arthur Jorge, a Académica fez a sua melhor campanha de sempre no Campeonato Português. Os estudantes lutaram até à última jornada pelo título contra o fortíssimo Benfica de Eusébio. Mas aqueles malditos 3 pontos impediram-es de conquistarem o inédito Campeonato Nacional. Ah, mas espera aí! Ainda poderiam vencer a Taça de Portugal? Ah, pois é... Perderam o título para o Vitória de Setúbal. Enfim... No ano seguinte, esta equipa ficou em quarto lugar no Campeonato Nacional, o que permitiu à Académica participar num torneio internacional, a Taça das Cidades com Feiras. Mas devido a uma maldita moeda, a Académica despediu-se da competição logo na primeira fase do torneio. No entanto, o que marcou realmente esta geração da Académica foram as consequências da crise estudantil de 1969. Na altura, Portugal ainda vivia num regime ditatorial, onde a grande cara do Estado Novo era este senhor. Depois do Salazar ter caído da cadeira em 1968, este foi substituído pelo Marcelo. Não, não é esse Marcelo. Mas sim, este Marcelo, que muita gente pensa que foi o padrinho do Marcelo, mas afinal foi o padrinho de casamento dos pais de Marcelo, que também se chamava Marcelo, mas com dois anos. Pronto, vocês perceberam. Com o Marcelo no poder, iniciou-se um período de esperança para que as coisas melhorassem em Portugal. A dita primavera marcelista, que foi tudo menos uma primavera. Devido a isso, os estudantes de Coimbra aproveitaram este período de mudança para contestarem por mais direitos, por um sistema mais democrático e um melhor ensino. Mas como a palavra contestar e Estado Novo não eram compatíveis, acho que já dá para prever o que aconteceu. No dia 17 de Abril de 1969, o Presidente da República, Américo Tomás, e o Ministro da Educação foram a Coimbra para inaugurarem o Edifício das Matemáticas da Universidade. Quando chegaram lá, foram recebidos da melhor forma possível para os estudantes, forçando-os a dirigirem-se apressadamente para a sala 17 de Abril. Mas coitados, mesmo com os estudantes fora da sala, não conseguiram escapar ao Presidente da Associação de Estudantes, Alberto Martins, que pediu a palavra ao Presidente da República. No entanto, esta nunca chegou a ser concedida, revoltando os estudantes e iniciando a crise académica de 1969. A 22 de Abril, depois da suspensão de 8 estudantes, numa Assembleia Magna, foi decretado o luto académico e as aulas tornaram-se em reuniões e em debates. O governo, revoltado com a atitude destes jovens rebeldes, segundo eles, decidiu fechar a universidade, porém mantendo o calendário dos exames. Então, em troca, os estudantes cancelaram a tradicional cama das fitas e decretaram greve aos exames, mesmo que isso significasse chumbarem o ano e a possibilidade de terem de abandonar os estudos para irem para a insustentável Guerra do Ultramar. É preciso ter grandes tomates para tomar esta decisão. Em junho, Coimbra estava tão quente, que o governo teve de chamar a GNR, em vez dos bombeiros, para arrefecer aquela agitação toda. Mas nem as autoridades deram conta delas. E no dia 14 de junho, os estudantes marcharam para o Caiabé, para apoiar a Académica na segunda mão das meias finais da Taça de Portugal. Pois é, enquanto ocorria esta enorme agitação na cidade, a Académica estava a um passo de garantir mais uma vez a sua presença no Jamor, depois de ter vencido em Alvalade o Sporting. O Caiabé estava cheio de cartazes e os anfitriões não desiludiram seus adeptos, confirmando a sua presença na grande decisão da Prova Rainha. E sabem quem que não gostou nada disto? Pois é, o governo. Neste momento, a Académica e os estudantes eram a maior ameaça para o regime. Só para terem noção, uma possível vitória da Briosa no Jamor, traduzir-se-ia numa grande derrota para o regime. Então, com um grande esportivismo e honestidade, o governo fez de tudo para tirar os estudantes do Jamor. Exemplos? Hum, deixa-me cá bem. Mudar o local da final, colocar o Sporting no lugar da Briosa para jogar contra o Benfica e... Ah, a favorita deles. De ter membros da equipa, como foi o caso do treinador e da estrela da Académica, Artur Jorge. Nenhuma alta figura do Estado esteve presente nesse encontro. E além disso, esta foi a única final que não foi transmitida pela televisão. Hum, até hoje pergunta-se porquê. Os jogadores da Briosa, com a tradicional capa académica aos ombros, entraram juntamente com os jogadores do Benfica a passo lento, demonstrando assim a solidariedade das duas equipas pela causa. A primeira parte foi muito calma. No entanto, no intervalo, ergueram-se inúmeros cartazes ao longo das bancadas, e todos ali presentes, aperceberam-se que não estavam a assistir mais uma final da Taça de Portugal. Mas sim, em um dos maiores comícios anti-regime, alguma vez visto na história de Portugal. No final da segunda parte, Manuel António, jogador da Académica, abre o marcador, mas logo de seguida António Simões empata a partida, sendo a decisão levada para o prolongamento, onde Eusébio foi, aos olhos de muitos, o desmancha prazer daquele confronto, dando o título para o Benfica. Coimbra continuou caótica nos meses seguintes, e os ânimos só acalmaram lá para Setembro. Apesar da derrota da Briosa na final da Taça de Portugal, e dos pretextos dos estudantes, estes momentos ditaram o início do fim do Estado Novo. Na época seguinte, a Académica esteve presente no torneio da Taça das Taças, e desta vez fez uma ótima campanha, alcançando os quartos de final, onde perdeu para o Manchester City. Na época 1971-72, a Académica voltou a despedir-se da primeira divisão, no entanto voltou a vencer a segunda divisão no ano seguinte. Mas foi em 1974 que a Briosa viveu um dos momentos mais conturbados da sua história. Muito devido aos ares da Revolução do 25 de Abril, sem sequer consultar a posição dos jogadores, sócios e dirigentes, numa Assembleia Magna decidiu-se extinguir a secção de futebol. Claro, a malta do futebol ficou revoltada, e por isso decidiram criar a versão masculina da Académica, o Clube Académico de Coimbra. Este novo clube conseguiu fugir às típicas questões burocráticas, sendo assim o reconhecido como o sucessor da Académica, e permanecendo assim na primeira divisão nacional. A história deste clube resumiu-se a isto. Subir, descer, subir, descer, meios finais da Taça de Portugal, subir e descer. E claro, tudo isto até 1984. E o que é que aconteceu em 1984? O clube foi extinto. Mas calma, não foi pelos maus motivos. Na verdade, a extinção foi uma boa notícia, pois o Académico chegou a uma reconciliação com a Académica, contribuindo assim para a sua fusão. Renascendo assim a nossa veia conhecida, a Académica de Coimbra. No entanto, neste momento, apesar de ter regressado às suas origens, e ter voltado a mudar de sexo, este clube era agora um organismo autónomo. Com os problemas internos resolvidos, agora era caçar por mais títulos. Mas isso teria de esperar, pois a Académica voltou a ser despromovida em 1988. O que se acreditava ser um rápido regresso, como sempre tinha acontecido ao longo da sua história, tornou-se numa eternidade. E isso só teve fim em 1997, quando a Académica terminou em terceiro lugar. Coimbra celebrou como nunca o seu regresso. Porém, não crendo ser desmanchaprazeiras, o clube regressou para a 2ª divisão 2 anos depois. Se já viste o meu vídeo da história da Euro, então sabes que Portugal foi o anfitrião da edição de 2004. Nessa altura foram construídos e remodelados vários estádios no país. O Caia Bé foi um dos estádios remodelados para o torneio, passando agora a chamar-se Estádio Cidade de Coimbra. Além disto, ao longo dos primeiros anos deste século, a Académica não só voltou à 1ª divisão, como conseguiu permanecer lá e realizar com alguma frequência campanhas interessantes nos outros torneios nacionais, principalmente na Taça de Portugal. Já em 2008, foi anunciado o hino oficial do clube, escrito por Zé da Ponte e composto por Teresa Radamanto e Paulo Ramos. Em 2012, a Académica regressou ao Jamoura, deixando pelo caminho o Oriental, o Futebol Clube do Porto, o Leixões, o Desportivo das Aves e o Oliveirense. E não, não se preocupem, não foi novamente contra o Benfica, mas sim contra o rival das águias. Se pensas que a Académica ficou novamente com a Medaia de Prata, parabéns! Estás completamente errado! O gol marcado no início da partida foi o suficiente para que os estudantes vantassem novamente aquele torféu. Graças a este feito, a Académica regressou às competições internacionais, ou seja, a Liga Europa. Apesar de ter ficado para a fase de grupos, o que é recordado com carinho pelos adeptos, foi a vitória diante daquele fortíssimo Atlético de Madrid, no jogo realizado em Coimbra. Nos anos seguintes, a Briosa continuou a estar presente no grande palco de futebol português. No entanto, em 2016 aconteceu algo terrível em Coimbra. O clube foi despromovido, mais uma vez. Oh, mas não deve ter tido grandes dificuldades para regressar, certo? Certo? Pois, Infelizmente, a Académica não só não conseguiu regressar à primeira divisão, como ainda foi despromovida em 2022 para a terceira divisão nacional, onde ainda se encontra no momento em que este vídeo está a ser publicado. Sem dúvidas, há um momento triste para um clube com uma história tão rica como esta da Académica. Amor para sempre Amor que agende Amor para sempre